Salve, massa teticana! Tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Galutube. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre escalação, sobre o que esperar desse confronto com o Palmeiras, as últimas notícias antes desse confronto, desse vivo que vale a liderança. Então fique ligado e vem comigo que eu vou te contar tudo daqui a pouco, depois da vida. Então pessoal, é amanhã às 4 horas da tarde, domingão, dia das manhas, o Atlético enfrenta o Palmeiras valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 vitórias, 9 pontos, o Palmeiras com 2 vitórias e 1 empate com 7 pontos. Jogo para ser quebrado a alguns tabus, né? Tanto pelo lado do Palmeiras, que tem 12 anos, que não ganha do Atlético aqui em BH, e o lado também do Atlético, né? O Palmeiras vem de uma invencibilidade no Campeonato Brasileiro incrível, né? São 25 jogos praticamente sem saber o que é derrota no Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo muito bom de se assistir, pena que não vai ter transmissão na TV, vai ter transmissão de rádio, né? Vou estar deixando o link aqui para quem quer acompanhar a SPN narrando e também a Itatiaia, né? Não vai ter jogo ao vivo com imagens, né? Inclusive, tem um público muito baixo até hoje aí, pouco menos de 20 mil torcedores confirmados. Então não devemos ter aquele público imenso amanhã, como foi contra o Nacional, contra o Cerro Portenho, contra o Zamora. Fruto aí também das últimas decepções que a massa, que estava votando o Mineirão no início do ano, sofreu com o time aí do Leverkusen, né? O Rodrigo Santana assumiu, melhorou o time, mas o grande teste mesmo vai ser amanhã contra o grande adversário até aqui, né? Na final contra o Cruzeiro, fomos garfados aí pelo VAR, mas sem usar isso como desculpa, vamos pegar agora o Palmeiras, né? Que é um grande time, inclusive na minha visão, um exemplo até melhor que o do Cruzeiro. E um grande jogo para a gente ver realmente aí como esse time vai se comportar. O Atlético deve entrar em campo aí com o Vitor, com o Ruga, Hever e o Borrabeiro, Fábio Santos. Zé Welleson briga com a Dilson, saiu na frente aí na briga com a Dilson, o Zé Welleson. Até a torcida também quer mais o Zé do que o Adilson, que não vinha fazendo boas eleições. É o Elias, que cresceu bastante. Vamos ter em uma ponta o Geovânio. Na outra o Tchará. O Luan deve fazer um papel de falsa camisa 10 e o Ricardo Oliveira lá na frente. Contamos aí com o possível retorno do Casares ao time, deve entrar no segundo tempo. Se tudo ocorrer bem, ainda não é 100% certa a sua presença, mas é um grande reforço aí com a cabeça no lugar, né? Esperamos que dessa vez ele esteja com a cabeça no lugar para ajudar o time. Porque se ele colocar a cabeça no lugar, ele é titular disparado nesse time. A gente sabe aí que o Casares é um grande jogador, porém, infelizmente, o seu extra-campo vem atrapalhando demais. Então, conforme eu disse, o Atlético tem contato com a Globo e o Palmeiras com a Turner, que é dona da TNT e de alguns outros canais. Então, se o Atlético não tem contato com a Turner, a Turner não pode mostrar as imagens dos jogadores do Atlético. E se o Palmeiras não tem contato com a Globo, a Globo não pode mostrar os jogadores do Palmeiras. Então, é por isso que o jogo não vai passar em nenhum lugar, não adianta, link no YouTube, falar, não, não transmitir, não vai passar. A não ser que hoje à noite, depois do vídeo, de madrugada, amanhã cedo, o Palmeiras assine com a Globo, aí beleza. Mas, até aqui, no presente momento, 7 horas da noite, não tem transmissão. Então, o ingresso está na faixa de R$60,00 na bilheteria. Para a torcida do Atlético, quem é não sócio, para o sócio está mais barato, está R$25,00, R$20,00, R$30,00. Mas, com certeza, vamos achar muitos ingressos lá na porta-aria do Mineirão, porque público muito baixo, sempre tem o pessoal das organizadas que pega ingresso, mais em conta, passa lá baratinho, então, te convido aí a ver o jogo. Você que pode, você que pode investir aí. Mas, infelizmente, a gente está muito machucado com as últimas exibições aí do Atlético no Mineirão, né? Eu vou, preciso comentar aqui o pós-jogo, vou estar ao vivo depois do jogo para comentar esse jogo para vocês. Esperamos falar de uma grande vitória aí do Atlético, né? Seria a quinta vitória consecutiva, quem sabe aí de 2x1, né, galera? Pessoal, já quero te pedir a sua opinião nessa escalação do Atlético. O Palmeiras deve ir com o time titular também. Então, gostaria de saber qual a sua expectativa para o jogo de amanhã, o que você espera desses jogadores, você acha também que o Rodrigo Santana que era o grande teste aí, né? Com esse time, ele não teve tanto tempo para treinar, mas a gente já viu uma leve melhora aí. Vamos ver se contra um grande time, que vai brigar por praticamente todos os títulos da temporada, o Atlético vai se portar bem, né, contra esse jogo aí contra o Palmeiras. Gostaria de te convidar para ler a minha coluna, eu vou estar deixando o link aqui na descrição da minha coluna no site Arquibancada do Galo. No post de hoje, eu falo sobre déjà vu, né, sobre o que a gente está esperando aí, que está acontecendo as mesmas coisas esse ano do ano passado, né? O Galo bem no início, treinador inteirinho, né? Então, eu gostaria que você lesse essa coluna, está muito bacana. Eu vou deixar o link aqui, conforme eu disse. Primeiro link na descrição para você acompanhar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. O canal GaloTuber, ele te aproxima ainda mais do Clube Atlético Mineiro. E o like no vídeo, que você já sabe que me ajuda bastante a divulgar o nosso conteúdo para outros telespectadores. Então, aquele abraço e eu volto a qualquer momento com mais notícias do Atlético. E, opa, o último recado. Live às 9 horas e 13 minutos. Participação especial do Terreiro da Discórdia e do Identidade 3. Um abraço!